Desde dezembro do ano passado, o alojamento misto da Universidade Federal de Lavras passa por uma grande reforma em suas dependências, principalmente a parte elétrica e de saneamento básico. A rede pluvial também foi feita. De acordo com o Proreitor de Planejamento e Gestão da UFLA, a obra faz parte de um projeto de estruturação da Universidade. De saneamento básico. A UFLA é uma instituição secular que trabalha ainda na linha de fossas, de sumidouros. Então toda a água residuária nossa é despejada em fossas. Nós temos 128 fossas de grandes dimensões na instituição. Nós temos um projeto de saneamento, é um projeto estruturante dos mais importantes, um projeto de 6 milhões de reais. em que nós vamos estruturar toda, eliminar as 128 fossas, estabelecer a canalização do esgoto para estações de tratamento. Nós vamos ter duas estações de tratamento na UFLA. Uma outra coisa muito expressiva são as avenidas laterais que a gente vai abrir na UFLA. Além das avenidas laterais, a avenida central da UFLA, nós vamos abrir lateralmente duas grandes avenidas. São avenidas largas, elas são de mão dupla, tem 7 metros, um canteiro, mais 7 metros. Lateralmente elas são diferentes, ela tem uma área de gramado onde vem a arborização. E nós vamos estruturar as portarias da UFLA. Então nós vamos ter três portarias que vão funcionar durante o dia. Uma que vai sair aqui nas Goiabas, em que nós fizemos um acordo com o Eider, o proprietário da área, e ele nos doou uma faixa de 30 metros. Então ela vai sair nessa estrada de IJACI, ao lado do condomínio que ali existe. Outra é uma que sai na rodovia lá em cima, aquela rodovia que liga a IJACI. E outra é que vai sair aqui no Cindiúfla. Então essas portarias, elas vão ter vigilância, elas vão funcionar durante o dia. E durante a noite nós vamos funcionar com a portaria principal. Nós tivemos um financiamento do IEF, em que nós vamos revegetar aqui dentro da UFLA 65 hectares. Prioritariamente nós vamos fazer as, revegetar as áreas ciliares aos cursos d'águas. E essas nascentes, elas provém a universidade com a água que ela utiliza. Os 36 apartamentos do alojamento, com capacidade para 216 estudantes, foram reformados e pintados, principalmente a cozinha e o banheiro. Com a obra, o local ganhará ambiente para estudos e estacionamento, além de contar também com o aquecedor solar, o que não restringe mais o número de banhos por aluno. Mas uma reforma absolutamente completa. Trocamos toda a tubulação de água, toda a tubulação de esgoto, toda a rede elétrica. Fizemos uma cozinha decente, uma cozinha americana, em que agora a gente vai colocar os armáriozinhos e vamos disponibilizar uma geladeira em cada apartamento. Pelo simples motivo que as geladeiras que eles compram, elas gastam tanta energia, que é mais barato para a gente comprar uma geladeira nova, com baixo consumo, com selo de patrimônio da UFLA e dar mais condição a eles e que nós ainda vamos economizar em energia, dando condição de vida melhor aos nossos estudantes. E trabalhamos numa linha ecologicamente correta, que é a linha de aquecedores solares. Então, nós implantamos aquecimento solar no brejão. Lógico que ele é integrado a um sistema elétrico, porque existem dias em que ele não funciona por conta de falta da luz solar. E, além disso, nós estamos urbanizando toda a área externa do brejão. Sebastião, funcionário da UFLA e encarregado pela pintura do prédio, conta que essa é a primeira vez que o alojamento passa por uma reforma dessa proporção. Realmente, essa mudança aqui é a maior. Entendendo? Porque eu acho que é a terceira vez que nós fazemos essas limpezas aqui, essa reforma realmente é a maior. Para os prefeitos do alojamento, a reforma vai proporcionar um ambiente mais confortável e adequado aos universitários que moram aqui. Hoje, com essa reforma, tanto para nós aqui de dentro, quanto para quem chega, a aparência e o comodismo e a receptividade do ambiente é outra. Essa obra é um investimento alto que foi feito aqui no alojamento, mas extremamente necessário, visto que o alojamento está passando por um processo de cateamento muito grande, que antes dessa reforma nós tínhamos um problema sério aqui, um problema de energia elétrica, sistema hidráulico e principalmente segurança. Nós passamos por alguns momentos aqui onde houve vários roubos. Com essa reforma, nós praticamente zeramos esses problemas aqui no alojamento. Bom, primeiramente, agradecer a reitoria, ao professor Nazarena, ao professor Escovo, pela reforma que está sendo feita aqui no alojamento e, de certa forma, trazendo uma certa privacidade pela obra feita nos apartamentos e um certo conforto para todos os moradores aqui do alojamento. Há quatro anos, Rodrigo, estudante de agronomia, mora no alojamento. Para ele, a reforma veio em boa hora. Eu achei bem interessante na questão das mudanças que ocorreram, a cozinha, a separação da cozinha com o banheiro, a pintura em si, a colocação do aquecedor solar, que economizou para caramba para a UFLA em questão da energia elétrica, a reforma também, principalmente da parte elétrica, que aqui antigamente era só, que nem o pessoal fala, as gambiarra. Então, isso foi bastante interessante nesse aspecto. Melhorou muito para vocês? Com certeza, melhorou bastante.